A principal suspeita de intoxicação foi na maionese, mas como não foi coletada amostras do alimento porque não sobrou, a confirmação será feita com os resultados dos exames de sangue realizados nos pacientes que devem ser divulgados nos próximos dias. De acordo com a vigilância sanitária, a carne foi descartada. Há cerca de 10 dias, mais de 400 pessoas foram encaminhadas para o hospital com intoxicação alimentar depois de um jantar de formatura neste salão comunitário em Guaraciaba. O local foi notificado e não pode mais realizar eventos sem autorização da vigilância sanitária.